Mãe, venho aqui e quero te agradecer pela cumplicidade, pela amizade, por ser tão parceira, por ser cúmplice de todo o trabalho, dos meus sonhos e por ter acreditado em todas as minhas loucuras, por ter acreditado no meu trabalho que eu venho desenvolvendo, pela ajuda mútua. Venho te desejar um feliz dia das mães, que a senhora seja muito feliz. Esse é um mês muito especial, é o mês daquelas que nos presentearam com o dom da vida e nós gostaríamos de parabenizar todas as mães nova alimência, em especial a nossa mãe, Maria Rosa. Mãe, você é o nosso exemplo de vida. Você é sinônimo de amor, honestidade, força e dignidade. Obrigada por tudo que você fez e faz por nós. Você é a melhor mãe do mundo, te amamos muito. Feliz dia das mães!